Vamos embora galera, a chicana tá na área, joga a mãozinha pra cima e vem! Você chegou tão de repente e ficou, não se importou com o que o povo falou Você ouviu minha voz e assim me conquistou, oh 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 Então eu vou, eu vou, embora é cedo pra falar de amor Confesso que não dá pra esconder, pois é tão fácil ver, tá estampado em mim Joga, joga! Me dá um beijo, vai, 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 vai Te confesso que ai, 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 ai Em menos de um segundo, me devolveu o mundo Por isso eu quero mais, te quero mais, te quero mais Me dá um beijo, vai, 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 vai Te confesso que ai, 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 ai Em menos de um segundo, me devolveu o mundo Por isso eu quero mais, te quero mais Isso é chicana, vambora! Amém! Todo mundo cantando comigo assim, baby Você chegou tão de repente e ficou, não se importou com o que o povo falou Você ouviu minha voz e assim me conquistou, oh oh Vambora! Então eu vou, eu vou, embora é cedo pra falar de amor Confesso que não dá pra esconder, pois é tão fácil ver, tá estampado em mim Oh 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 Me dá um beijo, vai, 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 vai Te confesso que ai, 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 ai Em menos de um segundo, me devolveu o mundo Por isso eu quero mais, te quero mais, te quero mais Me dá um beijo, vai, 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 vai Te confesso que ai, 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 ai Tu me deixou calado, perdido e apaixonado Por isso eu quero mais, te quero mais, te quero mais Joga pra cima, vem! Chicana! Que delícia, bebê! Ai! Ela tá solteira, mas não tá carente De reboada, novinha, entende No bailão ela jogou o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebe, mas é indecente Não se apaixona por mim nenhum Vamos embora, vem! Olha a cidadinha dela Muito gostosa, sim, é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a cidadinha dela Muito gostosa, sim, é ela Eu vou até bater palma Vamos embora, vem! Chicana! Chama! Ela tá solteira, mas não tá carente De reboada, novinha, entende No bailão ela jogou o bumbum Coração de gelo, mas a raba é quente Carinha de bebe, mas é indecente Não se apaixona por mim nenhum Vamos embora, vem! 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 Olha a cidadinha dela Muito gostosinha, é ela Eu vou até bater palmas Pra raba dela Olha a cidadinha dela Muito gostosinha, é ela Eu vou até bater palmas Olha a cidadinha dela Muito gostosinha, é ela Eu vou até bater palmas Pra raba dela Olha a cidadinha dela Muito gostosinha, é ela Eu vou até bater palmas Vamos embora, vem! Chicana! Vai, novinha! Vem comigo assim, vamos embora! Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo só comenta Trabalha com quem é essa novinha Agora tem o carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo só comenta Trabalha com quem é essa novinha Agora tem o carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Ai, meu Deus! Essa novinha... Chama! 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 Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Ai, meu Deus! Essa novinha é do Linfans Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tchau! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o axé vai rolar E o carnaval chegou, pode vir pra cá Bota a breja pra gelar e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando tocar o axé, ela desce até o chão E vai no chão novinha, tá perdendo a linha Vem com a chicana que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o axé vai rolar E o carnaval chegou, pode vir pra cá Bota a breja pra gelar e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando tocar o axé, ela desce até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Vem com a chicana que é farra todo dia Aumenta o paredão, desce o rabetão Quando tocar o axé, ela desce até o chão Novinha safadinha, tá perdendo a linha Vem com a chicana, vem, vem, vem Alô galera do Paraná Contratino, ela sabe onde você anda viu, receba E era eu entrando em casa, ela gritando Safa, o dia que cantava ordinário, eu te liguei, só deu ocupar Vem, calma amor, fica tranquilinha, tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração, só tinha macho, deixa de confusão O que? O que? O que? Chicana Vem, era eu entrando em casa, ela gritando Safa, o dia que cantava ordinário, eu te liguei, só deu ocupar E agora vai Calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração O sol tinha baixo, deixa de confusão É a visão, o sapato, o manito é bacapô Só bebi no medo, mano, só bebi no medo, mano Passi lá comigo, porque tu vai adorar O que? Tá chatechendo, tá tudo, é pai, tá Ela com choro, o sapato, porque tu é bacapô Só bebi no medo, só bebi no medo, mano Passi lá comigo, porque tu vai adorar O que? Já desci, pra tu respeitar Vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vem! Eu cansei de aliança, eu cansei de problema Tentei prestar, mas só arrumei encrenca Voltei pros contatinhos, voltei pro meu esquema Liguei pra Tati, pra Fernanda e pra Lorena Pra Renatinha, pra Vivi Ah, vamos embora, vem, vem! Voltei pra cachorrada, voltei pra putaria Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Voltei pra cachorrada, voltei pra putaria Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Ai, que saudade, vem, 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 vem! Eu cansei de aliança, eu cansei de problema Tentei prestar, mas só arrumei encrenca Voltei pros contatinhos, voltei pro meu esquema Liguei pra Tati, pra Fernanda e pra Lorena Pra Renatinha, pra Vivi Ah, alô, Renatinha Voltei pra cachorrada, voltei pra putaria Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Voltei pra cachorrada, voltei pra putaria Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Ai, que saudade, eu tava das revoadinhas Vem, 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 Renatinha, Lorena Eu tô cheio de esquema Hoje teve Ela fecha a cara, ela fala brava Não deixa malandro mal intencionado colar do teu lado Mal vai à festa Mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, é consciente Não sai beijando qualquer boca pela frente Ela tem o pé no passado, respeita o futuro Mas me viu o presente Esse é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Esse é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Esse é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Esse é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Vum, bom! Todo mundo seguindo aí A Chicano Oficial no Instagram Vem comigo, vem! Vem! Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca pela frente Ela tem o pé no passado, respeita o futuro Joga pra cima, galera, a chicaneira, vem! Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Essa é a ex Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse que era esse inferno Eu nem namoraria Vum, bom! Ela fecha a cara Ela fala brava Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens caras De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu és tudo Eu sonhei pra mim Mas olha, vá! Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias E quase caímos Olha nós Somos humanos Sorrimos E também choramos Joga pra cima Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua A lua Eu sonhei Eu sonhei Quero ser feliz Quero ser feliz contigo E também choramos Como antes Como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua A lua Namorar Namorar pra quê? Se ficar é mais gostoso Vem com a chicana Vem com a chicana Sossossocadinha Na rapa da diabinha Eu to vivendo Na putaria Sossoca Sossocadinha Na rapa da diabinha Sossoca Sossocadinha Na rapa da diabinha, sussoca, sussocadinha Na rapa da diabinha, sussoca, sussocadinha Na rapa da diabinha, sussoca, sussocadinha Vambora, vem, vem, vem Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, usulei, fui romance pra lá, museu pra cá Eu quero viver, pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, usulei, é conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Vai, desgrama, namora Eu tô vivendo na putaria, sussoca, sussocadinha Na rapa da diabinha, eu tô vivendo na putaria Sussoca, sussocadinha na rapa da diabinha 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 Sussoca, sussocadinha, vem, vem Vamos embora, vem, vem Sensualiza, bebê Hoje tem a xé chicaneiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem a xé chicaneiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Vou chamar, chamar ela que ela vem Toco a xé, bota ela pra atorar Vou chamar, chamar ela que ela vem Toco a xé, bota ela pra dançar A loira mora em minha rua 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 Sensualiza, bebê, que hoje tô demais Hoje tem a ché chicaneiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem a ché chicaneiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Vou chamar, chamar ela que ela vem Toco a ché, bota ela pra dançar Vou chamar, chamar ela que ela vem Toco a ché, bota ela pra dançar Aluida morimia huiva, morimia huiva, morimia huiva Aluida morimia huiva, morimia huiva, morimia huiva Chicana Vamos embora galera chicaneira Vem, 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 vem Chicana Roda a rede de melancia pra novinha Com gente tu vai ver, putaria Vai beber, vou chamar as amiguinho O baile vai ferver Só quem é solteira é conta a mão E tô sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Na macetada Sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Chicana Vamos embora galera Roda a rede de melancia pra novinha Com gente tu vai ver Putaria, vai beber Vou chamar as amiguinho, o baile vai ferver Só quem é solteira levanta a mão Roda a rede de melancia pra novinha Com gente tu vai ver Putaria, vai beber Vou chamar as amiguinho, o baile vai ferver Só quem é solteira joga a mãozinha em cima Vem, vem, vem Vem sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Na macetada Sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando Na macetada Sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando Na macetada Sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando Joga pra cima, vambora Vem! Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Tem coisas que sua boca fala Seu coração contesta E bebidas noitadas, ficadas erradas Aja colírio pra esse olho vermelho Se eu choro um mês inteiro Aja foto pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Aja colírio pra esse olho vermelho Se eu choro um mês inteiro Aja foto pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Quem tem ciúmes de ficante Sou eu Que surta, que beija, que chora Pelo que não é meu Quem tem ciúmes de ficante Sou eu Não beija outra boca Vamos embora, galera Chicaneira, vem E todo mundo seguindo a Chicana Oficial no Instagram Vamos embora Vem comigo assim Vós me citava onde Que não me atendeu A gente combinou que não era exclusivo Mas a prioridade era E o coração chega a treme Dá logo agonia Porque além de solteira Você é cheirosa, gostosa e bonita E quem tem ciúmes de ficante Sou eu Que surta, que beija, que chora Pelo que não é meu Quem tem ciúmes de ficante Sou eu Não beija outra boca Pelo amor de Deus Joga! Chicana! Sei que teus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embraçar no rolê Vamos embora, velho! Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso lance acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o logo Não importa o que digam Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Joga a mão vambora, velho! Vem cábar essa noite Ui! Ai! Vem cábar essa noite Chicana! Vem cábar essa noite Joga, 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 vem, 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 vem Vamos embora galera, chicaneira Música nossa Vem comigo assim Eu te vi Pedi adeus você pra mim Você é perfeita Você é perfeita Do jeito que você é Eu vou, eu vou, vou te amar por toda a minha vida Você, você, você é linda mas não acredita Vou te elogiar pra sempre minha querida Seus olhos, seus olhos, seus olhos, suas estrelas perderem o brilho Seu cabelo é perfeito até sem arrumar A beleza vem de dentro que me faz chamar Quando eu te vi Pedi adeus você pra mim Você é perfeita Do jeito que você é Quando eu te vi Pedi adeus você pra mim Você é perfeita Do jeito que você é Eu vou, eu vou, vou te amar por toda a minha vida Você, você, você é linda mas não acredita Vou te elogiar pra sempre minha querida Seus olhos, seus olhos, suas estrelas perderem o brilho Seu cabelo é perfeito até sem arrumar A beleza vem de dentro que me faz chamar Joga a mão! Quando eu te vi Pedi adeus você pra mim Você é perfeita Do jeito que você é Quando eu te vi Pedi adeus você pra mim Você é perfeita Você é perfeita Do jeito que você é Joga pra cima Vamos embora Vem, vem, vem! Chicana Quem tem aquele assunto delicado Conta comigo Vem, vem, vem! Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Joga pra cima, vambora! Essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou até me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Joga pra cima, chicana! Vem comigo assim, vem comigo assim, vem! Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou até me bloquear Isso tudo é medo de você me procurar Joga a mão, joga a mão, vem! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Vamos embora, vem, 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 vem! Vamos embora, vem! Tanta comigo assim Sinto muito em te falar E ainda sinto muito a sua falta Nada mais importa Sem você o mundo não gira Ele capota Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá É mais Agora pra mim tanto faz Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas o ponto fraco é desejar você Você me dá bloque Coração se foca E o tanto que eu choro Só falta chover Eu tenho que ser 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 E ainda sinto muito a sua falta, nada mais importa Sem você o mundo não gira, me liga a porta Ai, 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 que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá Mas agora pra mim tanto faz Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode E o tanto que eu choro, só falta chover Meu bem, eu te love, bebê Meu bem, eu te love, bebê Meu bem, eu te love, bebê Meu bem, eu te love, te love, te love Chicana! Meu bem, eu te love, bebê Meu bem, eu te love, bebê Eu te love, bebê Meu bem, eu te love, bebê Meu bem, eu te love, bebê Obrigado.